O que é o Futebol Clube de Porto? O que é o Futebol Clube de Porto? Apesar de ter jogado em casa. Foi assim a final de 86 da Taça dos Campeões Europeus. E este ano como será? Vamos saber em breve. Antes de fazermos a ligação a Viena, gostaria apenas de chamar a atenção para o facto de no intervalo e logo após o final do jogo, transmitirmos um resumo dos lances principais da partida. Vamos então até ao renovado estádio do Prater em Viena, onde estão o Miguel Prates e o Ribeiro Gustavo, isto logo após a publicidade. Então até já e votos de um bom jogo. Relembremos os lances principais da primeira parte deste jogo, o final da Taça dos Clube Campeões Europeus 1987. Os comentários são de Gabriel Alves. FUTRE Bom, faltam poucos minutos para o reinício do jogo. Nova ligação a Viena. O Miguel Prates e o Ribeiro Gustavo vão logo a seguir à publicidade. Viva o Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto campeão europeu 1998. Está de parabéns o Clube Nortenho, está também de parabéns o futebol português. Ficou hoje, uma vez mais, demonstrada a grande capacidade do nosso futebol. E é bom, talvez nesta altura, enaltecer o trabalho que o Clube das Antas tem vindo a desenvolver nos últimos anos. É graças a homens como o Pinto da Costa e a restante equipa diretiva, a Artur Jorge e ao corpo técnico e, finalmente, a todos os jogadores que integram a equipa do Futebol Clube do Porto, que o futebol português acaba de inscrever mais uma página importante no seu historial. Já agora, gostaria de vos ler um comunicado que recebemos do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, que diz textualmente o seguinte. Prevendo-se a quando da chegada do avião proveniente de Viena com a equipa do Futebol Clube do Porto, grande confluência e aglomeração no aeroporto de Pedra Rubras, de adeptos e simpatizantes daquela equipa, o Comando da PSP do Porto solicita a melhor colaboração na aceitação das indicações e medidas de policiamento que vão ser implementadas. Mas, portanto, o aviso que fica, sigam, por favor, as instruções dos agentes da autoridade que vão estar junto do aeroporto de Pedra Rubras, onde, naturalmente, vão afluir muitos adeptos do Futebol Clube do Porto. Neste momento de grande euforia, aqui se registam, uma vez mais, os lances principais do que foi a edição de 1987 da Taça dos Clubes Campeões Europeus de Futebol. Na primeira parte, o Futebol Clube do Porto alinhou-se com um homem na frente, Paulo Futro.